Yo, what's up guys? Teacher Paul over here e você está assistindo a aula número 5. Se você estiver começando o curso agora, volte lá para a primeira aula para você pegar o curso do início. O link está aqui embaixo e você vai poder assistir o curso desde o início. Se você participar de todas as aulas, você vai poder ganhar o seu certificado na conclusão do curso. Mas para isso, você tem que deixar o seu comentário aqui embaixo falando do presente, na lista de presença, para eu saber que você realmente participou de todas as aulas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para concorrer a uma viagem para Londres com o Teacher Paul. E a gente vai sortear essa viagem assim que esse canal receber um milhão de inscritos. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula número 5. E hoje a gente vai falar sobre why. Why quer dizer por quê. A gente usa why quando a gente quer fazer uma pergunta, quando a gente quer questionar o motivo de algo. Então eu falo why, quer dizer, por quê. E como a gente sempre usa a mesma estrutura, a gente vai falar why are you. Na última aula a gente falou when are you. Nessa aula a gente vai falar why are you. Why are you quer dizer por que você. Por que você. Why are you. Why are you. E como sempre a gente vai mudar só o final. Então aqui está escrito why are you. E a primeira palavra é standing. Então why are you standing. Standing quer dizer de pé. Então why are you standing. Por que você está de pé. Por exemplo, você está no banco sentado esperando a sua vez e tem o seu amigo do seu lado de pé. Você vai olhar para ele e falar assim. Why are you standing. Está cheio de banco vazio. Why are you standing. Repeat. Why are you standing. Why are you standing. A próxima palavra é drawing. Drawing. Drawing quer dizer desenhando. Então você está dentro da sala de aula e o seu amigo do lado, em vez de estar prestando atenção no professor, anotando as dicas, ele está desenhando. Você olha para ele e fala assim. Why are you drawing. Repeat. Why are you drawing. Why are you drawing. A próxima palavra é hiding. O seu amigo fez alguma besteira e ele está se escondendo da polícia. Hiding quer dizer se escondendo. E aí você vai falar. Why are you hiding from the police. Why are you hiding. Why are you hiding. Repeat. Why are you hiding. Why are you hiding. E a próxima palavra é lying. Uma coisa muito feia. Lie quer dizer mentir. Então a gente fala. Why are you lying. Se alguém está falando um monte de besteira para você, você fala assim. Why are you lying. Repeat. Why are you lying. Se alguma escola aí fora chegar para você e falar. Você vai ficar fluente em inglês em três meses. Você olha para ele e fala assim. Why are you lying. Why are you lying. Running. Você está no meio da rua e seu amigo vem correndo, correndo do seu lado. Você vai perguntar. Why are you running. Repeat. Running. Why are you running. Why are you running. A próxima palavra é singing. Repeat. Singing. Singing. Você está no meio da rua e seu amigo está cantando bem alto. Você vai falar assim. Why are you singing. Por que você está cantando. Why are you singing. Why are you singing. A próxima palavra é calling. Calling quer dizer ligando. Então você é uma recepcionista ou uma secretária e recebe uma ligação. Você vai falar assim. Why are you calling. Ou então você recebeu uma ligação do seu ex e você fala assim. Why are you calling. Quer dizer. Por que você está ligando. E a próxima palavra é crying. Chorando. A pessoa está triste, chorando do seu lado. Você chega para ela e fala assim. Why are you crying. Why are you crying. Repeat. Why are you crying. Why are you crying. A próxima é helping. É uma coisa que a gente tem que fazer com as pessoas. Então por exemplo. Eu estou te dando aula de graça. E você olha para mim e fala assim. Why are you helping. Por que você está ajudando. E aí você pode falar assim. Me no final. Why are you helping me. Por que você está me ajudando. Repeat. Why are you helping. Por que você está ajudando. E aí eu vou te responder. I'm helping because I want to. Aí a próxima palavra é watching. Watching quer dizer assistindo. Então eu vou fazer essa pergunta para você. Why are you watching. Ou então eu posso colocar me no final também. Why are you watching me. Por que você está me assistindo. Deixa um comentário aqui embaixo e dê os seus motivos. Why are you watching. Why are you watching. Repeat. Why are you watching. Why are you waiting. Você é uma atendente e você quer perguntar para a pessoa. Por que ela está esperando. Então você vai falar assim. Why are you waiting. Repeat. Waiting. Why are you waiting. Why are you pointing. Why are you pointing. Repeat. Why are you pointing. Why are you pointing. Pointing quer dizer apontando. Ou então se você quiser falar na pronúncia britânica. Pointing. Que ele fala o T mais forte. Pointing. O americano já tira o T e fala pointing. Então pointing quer dizer apontando. Vamos agora para o outro lado que são os adjetivos. O que é um adjetivo? Adjetivo ele te dá uma característica da pessoa. Então a pessoa é alta, baixa, magra, gorda. Então se eu quero descrever uma pessoa eu uso um adjetivo. Então a descrição da pessoa alta, baixa, gorda, forte, magra. Então o adjetivo descreve a pessoa. Ela mostra uma característica daquela pessoa. Primeira palavra é ambitious. O que quer dizer ambitious? Coloca nos comentários. Se você falou ambicioso, você acertou. Parabéns. Very good. Why are you ambitious? Por que você é ambicioso? Why are you ambitious? Why are you ambitious? Repeat. Ambitious. Ambitious. Happy. Você vê a pessoa pulando, saltitando. Você quer perguntar para ela. Why are you happy? Why are you happy today? Why are you happy? Repeat. Why are you happy? Por que você está feliz hoje? Por que você está feliz? Why are you happy? Depois de happy é proud. Proud quer dizer orgulhoso. Então tipo você vê uma pessoa muito orgulhosa e você pergunta. Why are you proud? Ou então o orgulhoso também não precisa ser algo negativo. Ele pode ser algo positivo. Tipo, eu tenho orgulho do meu filho. Então eu posso perguntar. Why are you proud of your son? Why are you proud? Por que você sente orgulho? Próxima palavra é brave. Brave quer dizer corajoso. Why are you brave? Por que você é corajoso? Why are you brave? Repeat. Why are you brave? Why are you brave? E aí você pode colocar o sou na frente. Why are you so brave? Sou quer dizer tão. Então, tão corajoso. Por que você é tão corajoso? Why are you so brave? Why are you so brave? Repeat. Why are you so brave? A próxima palavra é clumsy. Sabe aquele seu amigo que ele é todo desajeitado? Ele não consegue, tipo, andar direito? Que ele derruba alguma coisa? Derruba o celular? Então no inglês a gente chama de clumsy. Clumsy. Chega no Facebook do seu amigo e pergunta. Why are you so clumsy? Por que você é tão desajeitado? Why are you so clumsy? Repeat. Why are you so clumsy? Why are you so clumsy? A próxima palavra é grumpy. Sabe aquele vovôzinho que ele está amargurado com a vida e ele começa a falar um monte de coisas negativas? Então a gente chama de grumpy grandpa. Então grumpy quer dizer mal-humorado. Aquela pessoa amargurada. Ela sempre está, né, com a cara fechada. E aí você pergunta para a pessoa. Why are you so grumpy? Repeat. Grumpy. Grumpy. A próxima palavra a gente já viu, mas vamos ver se vocês lembram. Jealous. Jealous. Que quer dizer jealous? Se você ainda não aprendeu jealous, então você não assistiu a aula número 3 ou você não lembra, porque jealous quer dizer ciumentou, ciumentar. Olha, uma coisa no inglês que é muito legal e muito importante é que adjetivo no inglês não existe masculino ou feminino. Então proud, orgulhoso, orgulhosa. Jealous, ciumento, ciumenta. Brave, corajoso, corajosa. Happy, feliz. Feliza não existe, né? Duh. Então no inglês não existe masculino ou feminino para adjetivos. Então a sua namorada está te enchendo a paciência e você pergunta para ela. Why are you so jealous? Jealous? Manda lá no WhatsApp dela. Why are you so jealous? Repeat. Why are you so jealous? A próxima palavra é uma palavra não tão comum nas escolas do Brasil, mas aqui a gente pode usar. Sabe aquela pessoa que é muito ansiosa, aquela pessoa que é muito tensa? Então uptight quer dizer isso. Aquela pessoa que ela, né, fica na dela, ela não consegue, tipo, ficar tranquila, não consegue relaxar, não consegue se acalmar. Então isso é uptight. Então quando a pessoa está tensa, você olha para ela e fala assim, why are you so uptight? Ou why are you uptight? Repeat. Uptight. Isso pode ser ofensivo, se você quiser falar isso para uma pessoa que não é seu amigo, tudo bem. Mas se você estiver querendo brigar com seu amigo, você fala assim, why are you so uptight? Relax. Calm down. Aqui a gente ensina coisas diferentes, tá? Why are you cold? Quer dizer, por que você está fria? Ou por que você está com frio? Why are you cold? Quer dizer, por que você está com frio? Por exemplo, a pessoa está cheia de roupa e ela está falando assim, nossa, que frio. Você olha para ela e fala assim, why are you cold? Ou seja, ela está cheia de roupa. Então você fala, why are you cold? Repeat. Why are you cold? Why are you cold? A próxima palavra é so mad. Why are you so mad? Mad é uma palavra que também quer dizer raiva. Então, why are you so mad? Por que você está com tanta raiva? Why are you so mad? Por que você está com tanta raiva? Repeat. Why are you so mad? Why are you so mad? Crazy. A pessoa, ela tem um parafuso solto, então ela é crazy. Repeat. Crazy. Crazy. Why are you so crazy? Why are you so crazy? Why are you so crazy? Funny. A pessoa é muito engraçada, então você fala assim, why are you so funny? Por que você é tão engraçado? Repeat. Why are you so funny? Why are you so funny? Sabe aquele youtuber que é muito engraçado e que você gosta muito deles? Vai lá no vídeo deles e comente. Why are you so funny? Why are you so funny? Sabe aquela pessoa que é muito alta? A gente pergunta pra ele assim, why are you so tall? Por que você é tão alto? Why are you so tall? Repeat. Why are you so tall? Então é isso, pessoal. As próximas páginas são de exercício, você pode fazer em casa. E tente lembrar das palavras. Não olhe no seu caderno e não volte o vídeo pra ver as respostas. Tenta fazer do seu jeito, lembrando, tenta memorizar, tenta lembrar das palavras. Porque dessa forma você vai ver se você realmente aprendeu ou se você precisa revisar. E na página número 4 eu vou te ensinar alguns verbos pra você responder as perguntas. Então vamos lá. Because. Because quer dizer por que separado. Porque, because. Então because é uma resposta pra why. Why é uma pergunta por que. E because é a resposta por que ou por causa de. Tá? Então você vai poder usar alguns verbos que tá aqui que eu vou ler pra você. Lembra do I feel? I feel é eu me sinto. Então I feel pode ser eu me sinto ou eu sinto o que. Então se eu te perguntar. Why are you sad? E aí você vai responder. Because I feel lonely. Lonely quer dizer solitário. I feel, eu me sinto. Ou eu sinto o que. I am, eu sou ou eu estou. I want, quer dizer eu quero. I need, quer dizer eu preciso, eu necessito. I wish, quer dizer eu desejo. I have, quer dizer eu tenho. I will, quer dizer eu vou. E aí se você quiser falar no negativo, você fala I don't feel. Então por exemplo, eu vou te perguntar. Why are you sick? E você vai responder. I don't feel so good. Ou seja, eu não me sinto tão bem. Você vê que o so é tão. Good é bom. Então so good, tão bom. Então você pode usar isso pra formar as frases aí no seu carderno. I don't feel so good. Eu não me sinto tão bem. Eu não me sinto muito bem. I am not, é o negativo do I am. Quando você coloca o not, ele vira um negativo. Então eu não sou. I am not. I am not. Repeat. I am not. I don't want, eu não quero. I don't need, eu não preciso. I don't wish, eu não desejo. I don't have, eu não tenho. I want, eu não vou. Você vê que want é uma abreviação do will com not. Então ele vira won't. Repeat. Won't. Won't, com som do O. Won't. Não existe I don't will. I don't will não existe. Então é I will not ou I won't. Repeat. I will not, I won't. Então tá na hora da gente fazer as perguntas pra você. Então eu vou te perguntar e você vai responder aí. Ok? Só que antes de eu fazer essas perguntas pra você, seria bom você já anotar suas respostas pra eu poder depois te perguntar e você responder de acordo. Tá bom? Então você vai responder because I e responder as perguntas. E aí quando eu fazer a pergunta, você vai responder junto comigo. Ok? Por que você está estudando inglês? Por que você está feliz hoje? Por que você está me ajudando? Por que você está esperando aqui? Por que você está chorando? Então é isso pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixem nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar para mais pessoas acompanhar esse curso e aprender gratuitamente. E se você quiser aprender novas palavras todos os dias pra enriquecer o seu vocabulário, entre no meu canal aqui embaixo que é Pronunciando, que lá você vai aprender a pronunciar, vai ler e vai ver o que significa aquela palavra. Assim você vai poder aprender muito mais rápido e atingir os seus objetivos e aprender inglês de uma vez por todas. Thank you for watching guys. I'll see you next time. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye.